A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura prorroga prazo para programa de reparcelamento de dívidas. A PAI realiza mais uma edição da Expo Flor. Com 15 mortos no Estado, Três Lagoas registra 552 casos positivos de dengue. Servidores do Estado já podem sacar salários de junho. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. O primeiro de julho e a primeira notícia da manhã de quem acompanha o RCN Notícias é a economia, bandeira tarifária verde, neste mês de julho. Que bom, consumidor agradece. Eu detalho essa informação já já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje nós iremos detalhar como será feita a escolha dos mesares, tanto aqueles que são convocados, aqueles também que são voluntários e os benefícios também das pessoas que trabalharão no dia do pleito. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre esse assunto. Combinado. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Olá, Ana Cristina. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha só, Ana. Conversei com o Zequinha Barbosa, que será chefe da Delegação Brasileira do Mundial de Atletismo. Mas antes ele passou por aqui, no estádio da Adem. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um evento que aconteceu no auditório da Faculdade AMs, aqui em Três Lagoas, com o objetivo de divulgar planos e metas para o novo Plano Municipal de Ensino. É já, já. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, bom dia para você. O seu destaque para hoje. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, amigos. No setor policial, Polícia Rodoviária Federal apreendeu droga e recuperou o veículo na BR-158. Polícia Civil desmantela sistema disque entrega na Vila Carioca. Você vai ficar sabendo deste destaque e outros. Está certo, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias, 6h35 agora, 6h35 e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira não há previsão de chuva. As temperaturas ficam mais amenas à noite e ao amanhecer e tem elevação durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Por falar em tempo, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que tem mais informações para a gente sobre o tempo aqui em Três Lagoas para este fim de semana. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Bom dia, Ana, a você e a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de sexta-feira. Sextou, hein? E olha, teremos aí um fim de semana com muito sol, muito calor para quem gosta, temperaturas altas aqui na cidade de Três Lagoas. Bom, nesse momento, nós temos aí o sol nascendo aqui, o tempinho esquentando, né? E mínima de 17, máxima de 32 graus previsto para hoje, né? Céu azulzinho de brigadeiro. Sabadão, o tempo será também de muito sol aqui na região, tá? Nós teremos aí a mínima de 17, máxima de 34 graus. Vai esquentar um pouquinho mais, viu? No domingo, a mínima e a máxima permanecem igual. Mínima de 17, máxima de 34 graus. É importante a gente ressaltar aqui que você que está acompanhando a gente, né? Se hidrate, tome muita água, muito líquido, né? Porque nesse calorão todo que está fazendo aí, é importante que você se hidrate mesmo, tá? E para quem gosta de um calorão, né? O frio começa típico aqui na nossa região. Frio começa com calor estrondoso, né? O invernão chegando aí, mas o calor tomando conta, né? É o que o Três Lagoense gosta, é o que o Três Lagoense já está acostumado, né, Ana? Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Então, Antônio Luiz, vamos falar da promoção Piques Verde e Amarelo, a promoção que tem dado que falar como fazer para concorrer 500 reais, Antônio Luiz. Pois é, Ana, é, são 500 reais, eu tenho certeza que faz diferença e muito na vida de muita gente com esse orçamento aí sendo inflado. Na verdade, não são 500, só 500 reais, são 1.200 reais nessa promoção única que só poderia ser aqui do Grupo RCN para você. Como é que funciona? Você tem 500 reais de presente fazendo suas compras nas empresas parceiras aqui da promoção Piques Verde e Amarelo. Você vai fazer a sua compra, vai preencher um cupom virtual e vai concorrer toda sexta-feira. Também ganha o vendedor dessa empresa, isso mesmo, ele também vai estar concorrendo a 200 reais. E tem mais 500 reais para você que acompanha aqui a programação das emissoras do Grupo RCN, tanto aqui na Cultura FM, na TVCHD, como também na Band FM. Isso mesmo, cada um dos programas tem uma senha. Você participa através do 999840163, dando um bom dia, fazendo aí a sua reivindicação aqui para a gente ler no RCN Notícias, mandando uma selfie, mandando uma nota de áudio, ou seja, participando da programação pelo 999840163 e pronto. Você vai receber um link, você preenche esse cadastro e coloca a senha CATAR. Essa é a senha aqui do RCN Notícias. Pronto, é só esperar agora. Ao meio-dia, hoje tem um novo sorteio da promoção Piques Verde e Amarelo. E quem sabe aí você já vai estar sendo premiado para esse final de semana com belos 500 reais na conta. Que legal, né, Ana? Exatamente, Antônio Luiz. Então é hoje, viu, gente? O grande dia. Você que participou ao longo da semana, os quatro pré-sorteados aqui do RCN Notícias vão estar concorrendo hoje, ao meio-dia, esses 500 reais no TVC Agora. Vamos conhecer quem será o sortudo desta vez. Lembrando que se você não foi pré-sorteado, se você não ganhou, está valendo o seu cadastro e você pode continuar participando, tá, gente? Pode continuar fazendo o seu cadastro, coloca lá a senha CATAR, a senha do RCN Notícias. Na próxima semana, a gente tem mais sorteio todos os dias, combinado? 6h40 agora, 6h40. Olha que boa notícia, gente. Já estão disponíveis aí para saque nesta sexta-feira os salários de junho dos 84 mil servidores públicos aqui de Mato Grosso do Sul. A folha de pagamento do mês, segundo a Secretaria de Estado e Administração, soma 527 milhões de reais. Neste mês, o governo do Estado também vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos funcionários. O dinheiro será depositado na próxima terça-feira, dia 5, e estará disponível para saque já na quarta-feira, dia 6. Segundo o governador Reinaldo Zambuja, a decisão de antecipar o pagamento do salário extra atende pedido dos próprios servidores estaduais. Os sindicatos que representam os servidores elogiaram a ação do governo do Estado, destacando que este recurso chegará em bom momento aos funcionários que precisam aí deste acréscimo na renda, além também de apoiar o comércio. E conforme a Secretaria, a folha salarial da primeira metade do 13º soma 208 milhões de reais. Tá então, boa notícia para os servidores públicos do Estado, hoje o salário de junho já está na conta e na próxima terça-feira o governo do Estado paga a primeira parcela do 13º salário dos funcionários, o que vai contribuir para a economia de Mato Grosso do Sul. É um recurso importante que será injetado no comércio sul-matogrossense. 6h41 agora, 6h41min, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega com informações para a gente a respeito de apreensão de drogas. Henrique Neto, a Polícia Rodoviária Federal, continua aí com seu trabalho e desta vez mais uma grande apreensão. Bom dia! Bom dia, mais uma vez, Ana. É verdade, Ana Cristina. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158 aqui, quando a altura do quilômetro 285 avistaram um veículo Volkswagen Virtus em alta velocidade. Aí o pessoal deu ordem de parada ao veículo que não respeitou e empreendeu em fuga por aproximadamente 7 quilômetros. Após adentrar uma área rural, o condutor e a passageira empreenderam fuga a pé, sendo a passageira detida no local. No veículo foi localizada uma grande quantidade de droga com características de maconha, totalizando 360 quilos do entorpecente. A Polícia Rodoviária Federal também descobriu que o automóvel possuía um registro de furto datado do mês de maio deste ano de 2022. A mulher e o veículo, além do material entorpecente, foram apresentados na Polícia Federal em Três Lagoas. E agora ela deve responder pelo crime de tráfico de drogas e, se condenada, deverá pegar de 5 a 15 anos de prisão. Com o agravante aí do veículo furtado, ela pode também entrar em mais um crime, que é o crime de receptação, o artigo 1180 do Código Penal Brasileiro. Deu tudo de bom para essa jararaca de peruca aí, hein, Ana? Eu volto com você. Tá certo, Henrique Neto. Obrigada pela tua participação. Já, já o Henrique volta com mais informações do setor policial. 6h44 agora, 6h44min. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem informações pra gente agora a respeito do passe escolar. Rodrigo Lucas, tem prazo aí para que os pais possam estar fazendo cadastro dos seus filhos, para que os alunos da Rede Municipal de Ensino possam ter direito ao passe escolar. É isso? Bom dia pra você. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso. Começa nesta sexta-feira e segue até o dia 29 de julho o prazo para os estudantes aí da Rede Municipal e da Rede Estadual aqui de Três Lagoas, para que possam se cadastrar então para receber o passe escolar referente ao segundo semestre deste ano. É importante ressaltar que os estudantes já cadastrados em anos anteriores deverão também fazer o recadastro para esse segundo semestre aqui em Três Lagoas. Para solicitar o documento, atenção, você pai, você responsável, você deve ir até a Secretaria Municipal de Educação, tá? Já os responsáveis dos alunos da Rede Estadual de Ensino devem então procurar o Centro de Referência Educacional, o CRE-12. O horário de atendimento é das 7 às 11, das 13 às 17, de segunda à sexta-feira, tá? Vale lembrar também que existem três passos, viu, Ana, para você fazer o cadastro ou refazer o seu cadastro. Primeira etapa, os estudantes da Rede Pública Municipal e Estadual deverão solicitar então o formulário do passe escolar em locais, tá? Na Rede Municipal, no CEMEC, Núcleo de Transporte Escolar, Rede Estadual, no Centro de Referência Educacional, CRE-12. A segunda etapa, Ana, é apresentar o comprovante de matrícula e também de frequência, que é o atestado escolar que é muito importante. Esse atestado você pode adquirir na unidade de ensino em que seu filho está matriculado, tá? Comprovando aí a distância que você vai percorrer para chegar até o colégio, isso é muito importante, tá bom? E a terceira etapa, o Núcleo de Transporte Escolar, falar então a análise de todos esses documentos, a documentação e a comprovação da distância de 2 mil metros, no mínimo, entre a residência e também o colégio, tá bom? Vale lembrar que a CEMEC, ela está localizada na Rua Alexandre Costa, número 130, bem no centro de Três Lagoas. Para maiores informações, você pode ligar para o telefone 67-3929-9878, tá? 3929-9878. Já o Centro de Referência Educacional, CRE-12, está localizado na Avenida Antônio Trajano, número 340, tá? O telefone é o 3919-2600. Vou repetir para você, 3919-2600. Então, você, pai, o responsável, deve ficar ligado, deve ficar atento quanto ao cadastro do passe escolar referente ao segundo semestre deste ano aqui em Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. 6h47 agora, 6h47min. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, já mandando o seu bom dia, né? Fique à vontade para participar com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Ana Silva, da Lúcia Rodrigues, do Gilson Botaro, do Gilson Leôncio também na sintonia. E ele diz, bom dia, Ana Cristina, ontem na Gazinha no Centro e foi um sucesso de vendas. Que bom, né, Gilson? O Rodinei Gaspar também na audiência. A Jennifer Silva, bom dia. Obrigada pela sintonia. Saraiva Fonseca também na audiência. Bom dia, obrigada. A Selma Carneiro também, desejando uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado para todos. Obrigada, viu, Selma, para vocês também. Cícero Flamenguista também na audiência, né, Cícero? Está concorrendo aí, né, o prêmio de 500 reais. Foi um dos pré-selecionados. A Fátima também na sintonia. A Josefa Matos, bom dia. Obrigada pela audiência. O Francisco Bandeira também na sintonia. O José Andresa Silva também na audiência. Laudenir Alves também já mandou um recadinho para a gente. A Cris Oliveira Simões. Oi, Cris, bom dia. Obrigada pela sintonia, minha querida. A Nathalie Mária também na sintonia, né, obrigada. Ela desejando um bom dia e que o Senhor Jesus caminhe com todos nós. Amém, minha querida. A Noemi Medeiros também na audiência, né, Noemi? Bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho. A Lúcia Rosa também na audiência. A Sônia também está aqui comigo. A Rosimeire já mandou seu bom dia. A Viviane Santos. A Loide Bueno também na audiência. O Marcos Uchoa. E eu quero agradecer também aqui a audiência da Margarete Lopes, né, Margarete Lopes. E o Natan também, o netinho da Margarete Lopes. Sempre na sintonia aqui do RCN Notícias. A Margarete todos os dias ligadinha aqui com a gente, né, Margarete? Ouvinte fiel. Você acredita, Antônio Luiz, que perguntaram até para a Margarete Lopes quanto que ela paga para divulgarem o nome dela aqui na rádio, né? O Bruno perguntou para ela, quanto que você paga lá para o pessoal mandar abraço para você? Ela falou, não, não tem preço ser ouvinte fiel. Pode isso, Antônio Luiz. Ouvinte espectadora, né, nossa? E todos os dias, ela bate o ponto, não só aqui no RCN Notícias, mas em todos os programas da Cultura FM. Isso é muito legal. Exatamente, a Margarete é ouvinte fiel, por isso que tem todo esse carinho especial e a gente faz questão de mandar abraço para todos que são nossos ouvintes fiéis. E a gente agradece muito mesmo a audiência, o carinho de todos vocês, que todos os dias tira um tempinho, né, para interagir com a gente, para dizer que está na sintonia, para mandar o seu bom dia. Isso é muito bom, viu, gente, ter essa receptividade por parte de vocês. Isso é um termômetro, né, do nosso trabalho e a gente tem um carinho muito especial por todos os ouvintes que tiram um tempinho ou para ouvir o rádio, ou para assistir a televisão, ou pelas redes sociais. Então, assim, a gente tem um carinho muito enorme, mesmo um respeito muito grande por todos vocês. O Ricardo, inclusive, olha só o que ele mandou para a gente. É o rádio, o nosso melhor meio de comunicação. Aproveite a boa recuperação. Ele, inclusive, mandou a foto do radinho. O Ricardo também é nosso ouvinte de todos os dias do RCN Notícias, né, ele faz questão de comentar os assuntos que a gente aborda todos os dias, lá na Quinta da Lagoa, e já mandou foto do radinho, né? Tem gente que acompanha pela TV, outros acompanham pela rádio, outros pelas redes sociais. Isso é muito bacana, viu, gente? Eu agradeço vocês mesmo de coração pelo carinho. E já, já, a gente continua interagindo com vocês e pode ficar à vontade para mandar seu bom dia, para participar com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço aqui. O pessoal me pediu também, tem gente fazendo aniversário hoje. Daqui a pouquinho eu comento a respeito desses outros assuntos que a gente está recebendo, tá bom, pessoal? Muito obrigada mesmo pela audiência de vocês. Seis horas e cinquenta e um minutos, vamos de informações agora falando sobre a conta de energia, viu, gente? Porque o mês de julho começa com uma boa notícia aí para os consumidores. É porque a bandeira tarifária neste mês segue na verde, viu, gente? Então, isso significa que a conta não vai ter aquela bandeira extra, não vai ser mais cara se comparada ao mês de junho. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa bandeira tarifária na reportagem da Tati Simon. Após tantas altas e com a inflação na casa dos 13%, o Três Lagoense tem feito malabarismo para manter as contas da rotina sempre em dia. A boa notícia chega no primeiro dia do sétimo mês de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, decidiu manter a bandeira verde em vigor neste mês. O que significa que a conta de luz não terá nenhuma cobrança adicional. Alívio no bolso da dona Ilda. Conta de luz, tá cara? Nossa, tá. Paguei R$ 120,22. Tá pesando no orçamento da família? Ixi, como? Precisava dar uma barateada? Precisava, né, minha filha? A gente é pobre, né? Não cabe não, filha. Pior, cada vez pior vai ficar. Muito alto, nossa, água também. Você tava inclusive fazendo isso, pagando conta. Pagando conta. Recebo dinheiro já é só pra isso, né? Eu como pago aluguel, é só pra aluguel e luz e água. Até 15 de abril, estava em vigor a bandeira de escassez hídrica, que é a mais cara do sistema. Essa é a que adiciona R$ 14,20 a conta de luz pra cada 100 kWh consumidos durante o mês. Só que desde abril é que a bandeira de escassez hídrica deixou de valer e entrou em vigor a bandeira verde. Julho já é o terceiro mês seguido com a bandeira tarifária mais confortável pro bolso do consumidor, a verde. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 pra cada 100 kWh consumido. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e o outro de R$ 9,49 pra cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 pra cada 100 kWh consumidos. Pra economizar, a dona Adelaide tem várias estratégias. Tem que fazer o máximo, né? O cívico não gastar. Vai passar roupa, tem que passar de uma vez só, liga uma vez só o ferro. E a luz é como eu te falei, vai, sai do aposento, desliga, entra no outro, liga e vai, né? Você economiza, tira os aparelhos, porque os aparelhos também consomem a energia. Tira da tomada. A expectativa da ANEL é que a bandeira verde continue vigente ao longo deste ano, devido à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Pelo menos isso, né, gente? Bandeira continua verde, mas mesmo assim, apesar dessa bandeira verde, né, a conta de energia é tão absurdo, né? É muito cara, tudo caro, né? Complicado, tá difícil, porque tudo teve reajuste, tudo subiu, tudo aumentou e a inflação altíssima tá cada dia mais difícil para as famílias brasileiras sobreviverem, pagarem as suas contas em dias, né? Seis e cinquenta e cinco agora, seis horas e cinquenta e cinco minutos, a gente vai falando do Balneário Municipal, viu, gente? Porque a promoção Meu Balneário Municipal, ela foi prorrogada por mais três meses, com gratuidade da tarifa de ingresso para usufruir do Balneário Municipal. A taxa de entrada no ponto turístico, ela é de graça há mais de oito meses e permanece até o dia 30 de setembro. Também permanecerá durante o mês do período da promoção. O sorteio semanal aí dos prêmios de gratuidade de diária em quiosques no Balneário. A gratuidade não é válida para a utilização da rampa de embarque e desembarque dos quiosques cobertos e nem das churrasqueiras, que obedecerão ainda a ordem de pré-agendamento com preenchimento de cadastro mediante o pagamento da tarifa de utilização. E para o agendamento do quiosque, o interessado deve comparecer no Balneário ou ligar no telefone 9-9153-1229, sendo que o agendamento é feito mediante o pagamento de uma taxa de R$ 40,00 e para ter acesso às rampas lá de barcos, é o mesmo procedimento. Tem que pagar uma taxa de R$ 10,00. Então, continua, viu gente, a gratuidade para ter acesso ao Balneário Municipal. A população não paga nada para entrar no Balneário. É só para utilizar os quiosques. Aí tem que pagar essa taxa de R$ 40,00 e ainda tem que continuar agendando. Também agora vem o período de frio, né? O período de inverno em que reduz um pouco o número de pessoas no Balneário. Apesar que está calor nesse inverno, né? Não dá para falar que não dá para ir no Balneário, porque tem dias que está tão calor mesmo no inverno. Tá aí, então, segue com gratuidade a entrada no Balneário. 6h57 agora, 6h57, a gente vai falando sobre as eleições, viu gente? Porque as eleições 2022 vão acontecer no dia 2 de outubro. E por isso, os cartórios eleitorais já procuram voluntários para trabalhar no dia da votação. Em Três Lagoas, serão necessárias 1.100 pessoas, 1.100 voluntários para trabalhar aí como mesários, né? Nas eleições. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente, falando sobre esse processo para a convocação dos mesários. Todas as eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o TRMS abre inscrições voluntárias para as pessoas que queiram trabalhar durante o dia do pleito, como mesário ou na questão de logística. De acordo com o cartório eleitoral de Três Lagoas, esse ano serão necessários 1.172 eleitores para trabalharem durante o dia da votação, no primeiro turno, e caso aconteça, no segundo turno. A chefe do órgão de Três Lagoas, Juliane Guimarães, enfatizou que as inscrições são voluntárias. Porém, se a pessoa é convocada, ela deverá trabalhar no dia do pleito. O nome da campanha que se dá é mesário voluntário. Por quê? A pessoa, ela tem a disponibilidade de se inscrever como mesário ou não. A partir do momento que essa pessoa se inscreveu e ela é convocada, aí ela é obrigada a participar ali no dia da eleição. Muitos confundem como o nome que se dá é mesário voluntário, eles acham que vão comparecer lá no dia da eleição se quiserem. E na verdade não é assim. É voluntário para você se inscrever. Olha, eu quero trabalhar na eleição. Ou não. A partir do momento que você se inscreveu, então ali você pode ser convocada. E uma vez que essa pessoa seja convocada, ela é obrigada a participar. Além disso, a chefe do cartório afirmou que o trabalho não é remunerado. Porém, citou os benefícios para aqueles que optarem a trabalhar no dia do pleito. E ali nós temos vários benefícios para essa pessoa que efetivamente trabalhar no dia da eleição. Então, essa pessoa tem direito a folga no seu trabalho. Então, ali, por exemplo, se ela foi convocada para o primeiro turno, ela tem direito a dois dias de folga. E caso houver segundo turno, ela vai trabalhar automaticamente. Então, ela tem direito também a mais dois dias de folga. Então, também existe o benefício das horas extracurriculares. Para aquelas pessoas que estão cursando algum curso superior, essas horas trabalhadas no dia da eleição contam em dobro também. Para aquelas horas extracurriculares que os cursos, os alunos são obrigados a contribuir, a fazer essas horas extras. Então, o dia da eleição também conta em dobro. Nós temos um outro benefício também que é em relação à isenção da taxa de concurso público. Nós tivemos recentemente o concurso da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas. Aquelas pessoas que trabalharam como mesário na última eleição. Elas receberam um certificado de que trabalharam naquele dia e, mediante a apresentação desse certificado, elas são isentas da taxa de inscrição do concurso público. De acordo com o TRMS, a convocação dos mesários acontecerá entre os dias 5 de julho a 13 de agosto. Também serão convocados aquelas pessoas que darão apoio logístico no dia do pleito. Quem pode ser mesário? Todo eleitor em situação regular perante a justiça eleitoral, preferencialmente no local e na sessão em que vota. Quem não pode ser mesário? Os eleitores menores de 18 anos, os candidatos e seus parentes, também o cônjuge. Os membros de diretório de partidos políticos, caso exerçam função executiva. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo e até os que pertencem ao serviço eleitoral. Por fim, a chefe do cartório explica como se cadastrar, caso o eleitor deseje ser voluntário. Para esta eleição, aqueles interessados em se cadastrar como mesário, eles podem se cadastrar por meio do site do TRMS ou também pelo WhatsApp aqui do cartório eleitoral. É só mandar uma mensagem no WhatsApp. O número é o 3521-7761 e também o número 3521-0058 ou pelo site tre-ms.jus.br. Tá aí, gente. Então, para quem pretende trabalhar nas eleições deste ano como mesário, tem esses benefícios que a chefe do cartório disse. Você já pode entrar em contato com o cartório ou por meio do site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e já fazer o seu cadastro também. 7 e 2 agora? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias! Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Olá, meu nome é Dalva. Eu sou proprietária da Dakar e sou sócia da Associação Comercial há 14 anos. A Associação Comercial, ela visa sempre o coletivo. E fazer parte dela faz com que a gente tenha um relacionamento, estreito relacionamento com outros empresários, visando sempre a busca da melhoria para a classe empreendedora. Então, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. E aí, ainda participando dos programas das rádios, Band FM, Cultura FM ou da TBC HD, você também concorre! São 1.200 reais em dinheiro toda semana! Verde dinheirinho, amarelo, canarinho! Mais um golaço de promoção do Grupo RCN! RCN Notícias! Agora 7 horas e 5 minutos e você acompanha o RCN Notícias. Qual é o grupo de comunicação que sorteia 1.200 reais toda sexta-feira? É claro que eu estou falando do Grupo RCN e nesta sexta-feira, ou seja, hoje é o meio-dia, tem mais um sorteio. Ganha você que compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você também que acompanha aqui a TVC, a Cultura FM, mandando aí a sua participação pelo 999840163, sempre lembrando da senha, que é Catar, aqui para o RCN Notícias. São 500 reais para você que compra nas empresas parceiras, também 500 reais para os nossos ouvintes e espectadores e 200 reais para os vendedores e atendentes das empresas parceiras. Atenção, então, vamos lá para algumas empresas que participam da promoção Pix Verde Amarelo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, também Sete Farma, Digimac, PJ Performance Center, Algas. É a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Ana. Agora são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, continue participando, viu, gente? Fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, para concorrer aos 500 reais da promoção Pix Verde Amarelo. O Grupo RCN de Comunicação vai te presentear com 500 reais, tá bom, gente? E eu quero agradecer também aqui a audiência do Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, né? Ele diz, bom dia, Ana. Hoje teremos uma formatura alusiva ao Dia do Bombeiro, né? Com um culto. É o Corpo de Bombeiros de Três Lagos que está com várias ações ao longo desta semana, em comemoração, em alusão ao Dia do Bombeiro, que é amanhã. E antecipadamente a gente já quer cumprimentar aqui todos os militares do Corpo de Bombeiros de Três Lagos pelos relevantes serviços que prestam em prol da sociedade. Então, parabéns a todos os militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade. Quero agradecer também a audiência do Elson Correia. Ele diz, bom dia, Ana. Sou fã do seu trabalho. Obrigada, viu, Elson, pelo carinho, pela audiência. Ele está em Minasul, Goiás, acompanhando o RCN Notícias. Olha que legal. Obrigada, viu, Elson. Um abraço para todos aí em Goiás, acompanhando aqui o RCN Notícias, tá bom, meu querido? A Claudecir Santos também, o Claudecir Santos na audiência. O Damião Bento também mandou um recadinho para a gente. O Marcelo Ramos Gonçalves também, desejando um ótimo mês de julho para todos. A Flávia Araújo, o Rodrigo Ferreira também na audiência. Obrigada, viu, Rodrigo? Bom trabalho para vocês. A Lucivânia Rodrigues também. A Lucimar também na sintonia, né? Ela diz, olha, bom dia, chegando em casa agora, após virar a noite. Trabalhando, né? Mas dormir só depois do RCN Notícias. Ô, Lucimar, bom dia, minha querida. Obrigada, viu, pelo carinho. Passou a noite inteira trabalhando, chega em casa, ainda fica acompanhando o RCN Notícias. Vai dormir só depois do jornal. Depois, um bom dia de sono para você, tá bom, minha querida? Bom trabalho, viu? É assim a vida da gente, né? Tem que trabalhar, não tem jeito, né? A Milena Aparecida também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana, quero desejar um feliz aniversário para o meu sobrinho, o Gabriel, que Deus abençoe ele. Amo muito. Então, parabéns ao Gabriel, sobrinho da Milene Aparecida. A Regina Maria também na audiência, na sintonia. Muito obrigada, tá, gente? A todos vocês pela participação. Pessoal, manda recadinho pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Quero agradecer também a audiência do Armando Jaruzzi na sintonia, né, Armando? Bom dia, obrigada. A Ana Paula também. A Vilma também já mandou recadinho para a gente lá no Jardim Oiti. A Silvia do Novo Oeste. A Silvia Mara também. A Ana Maria, ela diz bom dia a todos. Somos ouvintes de todos os dias, Ana. A Maria e o Newton do bairro Vila Aro. Um abraço para a Maria e o Milton do bairro Vila Aro. O Ricardo na sintonia, a Maria Helena também na audiência, né, lá no Jardim Atenas. Obrigada, viu, pela participação. A Josi também na sintonia, a Josiane lá no Jardim Alvorada. A Leia Santana, a Neuraci lá do bairro Paranapungá, né, Neuraci? Bom dia, obrigada pela audiência. A Elisabete também na sintonia. Ela diz que amanheceu frio hoje, né, Elisabete? Tá friozinho de manhã, amanhece friozinho, né? A Luciana do Paranapungá, ela diz bom dia, Ana. Hoje é aniversário da minha filha, a Josi, que trabalha no Magazine Luiza. Manda um abraço para ela. Obrigada, né? Parabéns, Josi, pelo seu aniversário. Receba os parabéns aí da mamãe, a Luciana, lá do bairro Paranapungá. Já, já a gente continua mandando mais recadinhos, tá bom? 7h10 agora, 7h10min. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre o PEP, o Programa de Reparcelamento de Dívidas, viu? Atenção, você que tem dívidas aí de PTU, entre outros tributos municipais. A Prefeitura prorrogou o prazo para você renegociar essas dívidas. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse assunto, porque nós vamos ao vivo agora com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega com mais informações do setor policial. Henrique Neto teve mais apreensão de drogas aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente para você. Mais uma vez, bom dia, Ana Cristina. É verdade, nós tivemos apreensão de drogas e não foi um tipo de droga, não. Foram três tipos, viu, Ana? Nós tivemos apreensão de crack, cocaína e de maconha. E essa droga, ela era entrega no sistema DISC, entrega. E a apreensão com a prisão de um sujeito de 21 anos ocorreu durante a Operação Narco Brasil dos agentes aqui do SIG, de Três Lagoas. E eles desmantelaram esse esquema de distribuição de drogas através do sistema DISC, entrega, e prenderam em flagrante um homem de 21 anos e apreenderam uma grande quantidade de drogas dos tipos maconha, crack e cocaína. As diligências foram ontem, por volta das 11 horas da manhã, quando as equipes do SIG, ao tomar conhecimento de uma denúncia, se deslocou até o bairro Vila Carioca, o bairro Carioca. Ao chegar ao local, eles abordaram um homem que se identificou como proprietário da residência e acompanhou os policiais durante a vistoria no imóvel. No local, os investigadores visualizaram, então, aí uma motocicleta e acabaram encontrando oculto no interior da carenagem da moto diversas poções de crack e de cocaína. Na residência, também foram encontrados poções de maconha. O homem foi ouvido aqui na sede do SIG e informou que as substâncias apreendidas eram destinadas à venda a usuários de entorpecentes e eram comercializadas através do sistema Disque Entrega, onde os usuários encomendavam as poções de drogas por telefone, efetuavam a entrega, então, e utilizando-se da motocicleta. O suspeito foi autuado em flagrante pela prática do tráfico de drogas e submetido a exame de corpo de delito. Posteriormente, foi transferido à Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Só que agora as investigações desse caso continuarão, porque as equipes do Núcleo Regional de Inteligência e da SIG, eles visam identificar os fornecedores desse homem, Ana, que foi aí, então, flagrado com esse sistema Disque Entrega de Drogas aqui na cidade de Três Lagoas. Por essas as informações que nós obtivemos aqui do setor policial da Polícia Civil. Eu volto com você nos estúdios. Tá certo, Henrique Neto. Muito obrigada pela tua participação. 7h13 agora, 7h13min. E agora nós vamos falar, gente, sobre débitos, dívidas, viu, gente? Atenção, você que tem dívidas com a Prefeitura, está em débito, está em atraso com o pagamento de algum tributo, a Prefeitura de Três Lagoas, ela prorrogou o PEP, é o Programa de Reparcelamento de Dívidas. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, para a gente entender um pouquinho melhor quais são esses tributos, a gente vai conversar agora ao vivo com o Emerson Barbosa, que é o Diretor de Tributação da Secretaria de Finanças aqui do município, e vai dar mais detalhes para a gente. Emerson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, Emerson, a Prefeitura prorrogou o PEP, né, esse programa, inclusive teve o aval, aprovação na Câmara de Vereadores nesta semana. Isso, o PEP iniciou-se no dia 17 de janeiro e iria até o dia 30 de junho. E com o aval da Câmara, como você mesmo disse, fez a prorrogação agora até o dia 30 de setembro. Por que foi prorrogado, Emerson? É, além de ver a necessidade da população, dos débitos ainda que estão para serem negociados, apesar de ter sido um período bom, de janeiro a junho, foram quase seis meses. Ainda sentiu-se a necessidade, né, Ana, de muitas pessoas estarem se preparando nesse ano, meio que pós-pandemia, né, apesar de não ser definitivo ainda, mas tem muita gente que ainda está se preparando, está se recompondo financeiramente, economicamente, para estar quitando suas dívidas. Então, viu-se essa necessidade dessa prorrogação. Qual que foi o valor arrecadado até agora? Quantas pessoas contribuintes procuraram o setor de tributação para reparcelar suas dívidas, né, Emerson? É, em torno de 11 milhões de reais já foram arrecadados, né, e ainda tem mais 11 milhões parcelados. Esses já estão em caixa no município. Cerca de quase 11 milhões. Eu não tenho os números certinhos aqui para você, mas chega a 10 milhões, 900 e pouquinho, de arrecadados que já estão nos cofres do município. Então, é uma quantia significativa, sim, mas muito aquém ainda da dívida ativa do município. E tem mais 11 milhões parcelados, isso até a data de ontem, que vai se estendendo aí por esses 36 meses que o PEP pode ser feito, né? E qual que é o valor da dívida ativa hoje do município? A dívida ativa do município hoje gira em torno de 250 milhões. É um número alto, né? Sim, é um número alto. A gente entende, né, a necessidade da população, das empresas estarem se planejando para efetuar esse pagamento, mas ainda assim, para uma cidade do pós de Três Lagoas, é um número alto. E essas dívidas é referente ao quê? Só a IPTU ou tem outros impostos também? Que o PEP abrange? Não, abrange as dívidas de IPTU, de ISS, alvará de construção, alvará de funcionamento, multas do meio ambiente, multas de terreno. Ele só não abrange o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando você compra e vende, faz uma transação de imóvel, e esse ele não abrange. E também as multas do artigo 48, que são aquelas multas aplicadas às empresas que, porventura, tenham vindo a tentar fraudar o fisco, entendeu? Essas aí, não. Elas são fiscalizadas, verificou-se que tem algum erro, que foi por, no caso, a intenção da empresa, não foi nem porque ela esqueceu alguma coisa assim, deixou de, passou batido algum lançamento, não, foi por erro da empresa, aí tem uma multa, e essas multas elencadas no artigo 48, elas não entram no PEP também. Dos outros demais, todos entram no PEP. A maioria dessas dívidas é de IPTU ou não? De IPTU e ISS, a maioria sim. Sim. E como que funciona, Emerson? A partir do momento que a pessoa tem uma dívida, a partir de que ano ela pode procurar o setor de tributação para reparcelar? Tem um período para ela conseguir reparcelar a sua dívida, renegociar a sua dívida? Sim, esses débitos, eles são até o ano de 2021. Estão traduzindo, o IPTU desse ano não entra no PEP, porque não teve multa, juros e correção. E ISS também não. Então, todas as multas que foram para vencimento até dia 31 de 12 de 2021, elas entram no PEP. Que, na verdade, é um programa que ele vai retirar os juros, as multas, e você vai pagar o valor que era, é isso? Não, não é só retirar multa e juros, não é tão simples assim. São quatro faixas de pagamento, de benefícios. Para pagamento à vista, por exemplo, em parcela única, tem remissão de 70% no valor da correção e de 90% na multa e juros. Para pagamento de 2 a 2 parcelas, de 2 a 12 parcelas. A remissão no valor da correção é de 50% e de 60% nos juros e multa. Para parcelamento de 13 a 24 parcelas. Tem desconto de 40% no valor da correção e de 50% na multas e juros. E a última faixa, que vai de 25 a 36 parcelas, ela tem 30% de redução na correção e de 40% em juros e multa. Ele não é totalmente, ele não tira totalmente multas e juros, porque também não seria benefício nenhum para quem paga à vista. Claro que quem paga à vista sempre tem o benefício de estar correto e ganhar 20%, mas você não estimula o pagamento à vista. E também o poder público não pode tirar totalmente multas e juros e correção. Responde por isso também. Respondemos por isso, com certeza. Dentro desse programa, pelo que a gente vê, que compensa para quem pode pagar à vista até pelo desconto, né? Sim, os descontos maiores são para pagamento à vista e depois vai reduzindo o desconto. Aí tem muita gente que pergunta, tem juros? Não, não tem juros quem entra no PEP. Ele tem descontos menores conforme for maior o parcelamento. E foi prorrogado até quando? Até quando as pessoas podem procurar o setor para renegociar suas dívidas? Até 30 de setembro. 30 de setembro. 30 de setembro. Temos mais, agosto, julho, agosto, setembro. Mais 90 dias aí, três meses para o pessoal estar se adequando. E em que caso, por exemplo, se a pessoa tem dívida de IPTU, já foi para a judicial, ela consegue renegociar mesmo estando na justiça ou não? Sim, consegue mesmo estando na justiça, mesmo estando em cartório. São para dívidas ajuizadas e não ajuizadas. E é possível isso, então, renegociar mesmo? É possível. Está no cartório, está no fórum, não tem problema. Vai lá que a gente vai renegociar. Pagando a primeira parcela do processo judicial, que sai em processo judicial, a gente vai suspender esse processo. Pagando a última, a gente vai pedir a extinção do processo. Vale a pena, né, Emerson, você renegociar, aproveitar o PEP. Ele é todo ano ou é cada dois anos, esse programa? Na realidade, esses programas de descontos, eles não têm uma periodicidade. Acostumou-se, igual o governo federal, governo estadual, o nosso que já fazia um tempinho que não fazia. Eles fazem mais regularmente. Tem programa mesmo da Receita Federal que, de três em três meses, eles renovam aqueles refis que eles fazem. Aqui já fazia dois anos, o último foi em 2019, então ele não tem uma periodicidade. Pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ser que tenha, pode ser que não. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando, ah, no final do ano vai ter refis. Não, não fica esperando o final do ano. Compensa se programar para pagar em março, lá quando vence o IPTU do ano, se programar para ganhar os 20% de desconto. Então não é uma certeza que todo ano tem esse programa de redução de multa, juros e correção. E é importante, né, Emerson, as pessoas estarem de equipe, até porque depois, para evitar problemas, quer vender seu imóvel, você está com débito lá, está na justiça, é toda uma burocracia, até mesmo quem tem dívida de ISS, né? Sim, a gente enfrenta isso todo dia, Ana. O pessoal normalmente deixa para o time, ah, eu preciso dessa certidão negativa. Por que eu não posso tirar? Porque está com o IPTU, está com o ISS, está com multa. Ah, mas e se eu pagar hoje? Pagar hoje? Você pagou hoje, amanhã vai estar liberado no site. De um dia para o outro já libera a certidão negativa no site, que agora não paga nada, né, pelo site você tira a certidão. Mas a maioria dos casos são isso. Deixa para a última hora, está fazendo um negócio, ah, eu tenho que apresentar a certidão negativa, senão o comprador não vai fechar o negócio comigo. Pô, infelizmente você tem que quitar. Vocês não emitem a certidão negativa se tiver débito no município? Não tem como, não tem como. Emite uma certidão positiva com efeito negativo se estiver parcelado em dia. Mas negativa não tem como, isso até é caso de improbidade, né? Você está emitindo documento falso, que não condiz com a realidade da pessoa. É como se a pessoa não pagou uma conta, ela está com o nome no Serasa, SPC, seria mais ou menos isso assim. Mesma coisa, é a mesma coisa. O município, né? É a mesma coisa. Então, por isso que é importante, né, a gente aproveita essa oportunidade, a gente não sabe se vai ter o ano que vem, porque IPTU tem que pagar, não tem jeito, né? Os impostos têm que ser pagos. Não existe isenção 100% para quem tem condições de pagar, a não ser aqueles casos que já estão imprevistos em lei. Fora isso, tem que pagar e está aí a oportunidade de pagar parcelado, pagar com menos multas, juros, né? Isso. Às vezes as pessoas podem falar assim, eu pago à vista e não estou tendo benefício algum. Não, está tendo benefício. Tem 20% de desconto, que hoje em dia é um belo desconto. Além de não ter o desconforto de estar recebendo lá um oficial de justiça na sua casa, uma cobrança do cartório na sua casa, que não é porque eu quero isso, porque o prefeito Guerreiro quer isso, porque a secretária Soila quer isso. Isso é uma obrigação legislativa. A gente tem que fazer isso, né? Se a gente não fizer isso aí, o prefeito vai responder na lei de responsabilidade fiscal. Ele vai estar sendo processado por improbidade administrativa. A gente fica... O nosso serviço é esse, fazer essa cobrança até por quê? Porque tem investimentos na cidade que necessitam desse dinheiro, né? A importância também que você tinha falado antes, além de estar com o nome em dia, a gente verifica nas obras que estão sendo feitas na cidade, né? Uma obra, por exemplo, que nem a da feira, que custou em cerca de 8 milhões, com o PEP, nós arrecadamos um valor correspondente para o pagamento da feira. Esses asfaltos, esses recapeamentos estão sendo feitos, tudo fonte zero, tudo dinheiro nosso, que está sendo investido aqui. Não é dinheiro que vem, como a gente chama, com verba carimbada. É só um fonte zero que a gente pode utilizar. O prefeito e a secretária Soila definem onde vão utilizar na saúde, na educação, na infraestrutura, na Sejuvel. Enfim, ela fica para o município utilizar onde precisar. E, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem 4 anos lá sem pagar o IPTU. Ela é obrigada a fazer o reparcelamento desses 4 anos ou ela pode escolher os 2 últimos anos e reparcelar? Ou ela tem que pagar todos os 4 anos atrasados? Um exemplo. Se já estiver em execução judicial, parcelamento inclui tudo. Tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Se estiver em execução judicial, em cartório. Ela não consegue fazer cada ano regularizar um. Não. Se estiver em execução e cartório, não. Se estiver fora, se não for ainda para execução e nem cartório, ela até consegue. Mas não fica... Ela não vai conseguir muita coisa. Ela vai... Pô, sim. Se for precisar de uma serdão negativa. Ou positiva com efeito negativo, por exemplo. Ela vai estar com um débito parcelado, o outro não. Vai ficar negativa do mesmo jeito. Seria mais interessante ela já aproveitar esses descontos e fazer de todos os anos, né? Exatamente. Aproveitar o desconto valor. Aproveitar o desconto. É, Merson, e qual que é o endereço para as pessoas procurarem, né? Para regularizar o seu imóvel, pagar suas dívidas? E qual que é o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 7h às 17h. A gente não fecha para almoço. A gente fica direto. Mais uma vez, ali, a gente salienta que só tem o espaço. O pessoal também tem que almoçar, né? Os nossos atendentes também têm que almoçar. Fica um pouco um número menor de atendentes. Mas é das 7h às 17h. Na Avenida Rosário Congro, 285. Esquina da Rua Oscar Guimarães. Mas também temos o telefone lá. Tem o WhatsApp, que é o 67992140322. O 673929121. E também através do e-mail, né? Tem muita informação que a gente passa, transmite pelo e-mail também, que é o tributacal. ArrobaTresLagoas.ms.gov.br. Pela internet, a pessoa consegue tirar sua guia lá já com desconto ou não? À vista, sim, desde que não esteja em execução. Então, tem o débito de 2020 e 2021. À vista, eu consigo tirar já com os descontos. Parcelado não, porque a pessoa tem que fazer um termo de confissão de dívida. Então, tem que ir lá e assinar. A mesma coisa para o execução ou cartório. Não está liberado, porque tem que apresentar essa guia para a gente, para a gente estar pedindo a extinção do processo ou a suspensão dele junto ao fórum. Então, pelo site ainda não consegue fazer parcelamento. Mas guias à vista, desde que não esteja em execução ou em cartório, ela consegue retirar. Lembrando que se uma pessoa não pode comparar, sei lá, ao proprietário do imóvel, ele pedir para um terceiro, tem que ter uma procuração, uma declaração. Tem que ter uma procuração, uma autorização para ele estar sendo representado lá. Não pode ir o Emerson Barbosa querer pegar o IPTU da Ana Cristina sem alguma autorização da Ana Cristina. Bom, está aí então, gente. Olha só, oportunidade para quem ainda não pagou seu IPTU, suas taxas, ISS, sem atraso, seus tributos. Vocês têm até o dia 30 de setembro para procurar o setor de tributação da Prefeitura. Emerson, obrigado pela sua presença e bom trabalho para vocês. Obrigado, Ana. Eu agradeço o pessoal da RCN e um bom dia a todos. Um ótimo final de semana. A gente conversou com o Emerson Barbosa, o Barbosinha, como é mais conhecido, do diretor de tributação, falando sobre a prorrogação do PEP. 7h26 agora, 7h26. A gente vai falando agora sobre educação, viu, gente? Porque ontem foi realizado aqui em Três Lagoas um evento lá na AEMES para apresentar o Plano Municipal de Educação. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e conta para a gente agora como que foi este evento. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas realizou na manhã de hoje uma audiência pública do Plano Municipal de Educação, que é uma lei municipal que aborda metas para a educação do município, tanto para as redes públicas quanto para as redes privadas. De acordo com a Secretaria de Educação de Três Lagoas, Ângela Maria, o plano foi criado pelo Poder Público em parceria com a população e os resultados impactam diretamente na qualidade do ensino e aprendizagem no município. O plano municipal foi elaborado em 2015 pela população de Três Lagoas. É um plano que estabelece metas por 10 anos. Ele é importante porque trata da educação do município. Então é bom que a gente explique que não é um plano só da Secretaria Municipal e nem da Prefeitura. É do nosso município. Segundo ela, desde a criação, Três Lagoas tem monitorado os resultados para que as metas estabelecidas sejam atingidas e cumpridas até o final do plano, que está previsto para se encerrar em 2024. Hoje vai ser abordado, porque ao longo desse tempo, desde 2016, vem sido feito o monitoramento das metas. Vou te dar o exemplo. A meta 1 é a universalização da educação infantil. O que significa isso? As crianças de 4 e 5 anos estão todas na escola. Então essa é uma meta que tem que ser cumprida. As crianças de 0 a 3, 50% delas estão nas creches, porque a meta nacional é essa. Então são metas que a cada 2 anos a gente senta, reúne, para ver se essas metas estão sendo cumpridas, porque elas terão que ser cumpridas até o final do plano, que encerra em 2024. O evento aconteceu no auditório da Faculdade AEMES aqui em Três Lagoas. O objetivo foi divulgar o Bienal do ano de 2020 e 2021, resultados que vão servir de base para a construção dos próximos 2 anos do plano municipal de ensino. Ana Cláudia é membro da comissão de monitoramento do plano municipal de ensino e, de acordo com ela, a audiência é importante, mas a participação da população é fundamental. É importante que a população três-lagoense conheça, porque é uma lei que vem justamente assegurar que a educação de Três Lagoas tenha, em um decênio, um progresso, uma evolução. Então é papel da população participar e acompanhar o que a rede privada e a rede pública está fazendo para a educação do município de Três Lagoas, para as crianças e os jovens de Três Lagoas. Segundo ela, os resultados até aqui têm sido positivos. Os resultados têm sido positivos, como eu mesmo disse, nós temos metas que já foram atingidas, metas que estão em processo, metas a serem atingidas. Então hoje vai ser possível nós apresentarmos para essa população como está esse andamento desse decênio, como está o andamento das estratégias que foram pensadas para que a educação pudesse alcançar índices maiores em 10 anos. Agora são 7 horas e 30 minutos, 7h30. Falando agora sobre saúde, gente, o último boletim epidemiológico aí divulgado aqui no Estado aponta que em Mato Grosso do Sul, gente, teve neste ano, de janeiro a junho, 15 mortes em decorrência da dengue, viu? E segundo o secretário de Saúde do Estado, Flávio Brito, falta a colaboração dos moradores. Ele disse que ainda nós estamos aí num cenário muito complicado e tivemos algumas mortes por dengue aqui no Estado. Segundo ele, é inevitável falar que alguém morreu por dengue com todos os recursos que temos. Ele disse que essa é uma luta antiga e todos sabem o que deve ser feito. O secretário também disse que a dengue é uma decorrência do descuido e que é possível evitar que mais vidas sejam perdidas. Ele disse que, por exemplo, uma criança de 5 anos deve saber que o quintal tem que ser limpo. São coisas evitáveis, disse ele. Conforme o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, isso divulgado ontem, 15 pessoas morreram vítimas da dengue e desta vez houve um registro de um novo óbito pela doença de um homem de 55 anos, morando em Porto Murtinho. E aqui em Três Lagoas, nesta semana, a Secretaria também divulgou o novo boletim epidemiológico mostrando que 33 novos casos de dengue foram registrados na cidade. Ainda está sendo aguardada o resultado dos exames. Até o momento, do início do ano até agora, Três Lagoas registrou 1.518 notificações, sendo 552 casos positivos de dengue só neste ano. O restante foi descartado. No monitoramento em relação à leishmaniose, não houve registro de novos casos nesta semana. Mas Três Lagoas contabiliza, do início do ano até agora, 36 notificações por leishmaniose, sendo 11 casos positivos. Então, dengue e leishmaniose estão aí. Três Lagoas já contabiliza mais de 500 casos confirmados por dengue somente neste ano, do início do ano até agora. E Mato Grosso do Sul registrou 15 mortes pela doença. Então, gente, fique atento. A dengue está aí. 15 mortes é muita coisa, né? Ainda registrar casos, mortes por dengue, né? Sendo que vai de cada um, cada um precisa fazer a sua parte, manter o quintal limpo. Essa é uma doença provocada por descuido, infelizmente, de algumas pessoas. 7h32, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a Expo Flor, viu, gente? Vai ter exposição de flores aqui em Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Eu sou o Manuel Custódio de Queiroz Neto, proprietário do Grupo Papião, Papião Eventos. Faço parte da Associação Comercial há mais de 25 anos. Ser sócio da Associação Comercial é muito importante, que te abre um leque com todos os empresários da cidade, empresários que estão chegando também. E fortalece muito o associativismo. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 34 minutos, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias ali. Tem um centro de especialidades médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos aí, além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 102 anos. oferecendo saúde de qualidade para você aqui de Três Lagoas e também de toda a nossa região. Ana? Agora são 7h35, 7 horas e 35 minutos. E agora nós vamos conversar com o Eduardo de Paula Queiroz. Ele que é o presidente da APAI de Três Lagoas e vai falar com a gente sobre dois eventos importantes que vão acontecer aqui na cidade. Primeiro, a gente vai começar falando sobre a exposição de flores. a Expo Flor, que já é uma tradição, um evento tradicional realizado pela APAI. Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. E, como você disse, a Expo Flor já é uma tradição aqui na cidade. Está indo para o 13º ano. E, mais uma vez, a gente sempre conta com a comunidade, né? Que sempre nos abraça tão bem, né? Em todos os eventos, em todas as nossas ações. Eu tenho certeza que esse ano na Expo Flor e também no leilão que a gente vai falar logo em seguida, eles também vão nos abraçar e vão nos ajudar muito nessa ação que a gente vai realizar. Quando que vai acontecer Expo Flor e qual o local? Bom, a Expo Flor acontece durante uma semana, né? Do dia 19 de julho ao dia 24 de julho, na Praça Senador Humstabit, né? E a exposição fica das 8 da manhã às 20 horas da noite, né? Então, assim, é um horário bem extenso, né? Para alcançar todo mundo mesmo, né? Aquelas pessoas que trabalham no horário comercial, pode ir à noite com a família, passear. Que espécie de flor que não vai faltar lá, né? A gente sempre trabalha com várias espécies justamente para agradar a todos, né? Então, as pessoas ali que buscam, que gostam dessa parte de planta, de flor, vai ter uma variedade incrível ali para fazer a compra e como consequência ajudar a nossa instituição, né? E como que funciona? Essas flores vêm de onde? E qual que é a renda que é destinada para a pai dessa venda? É, a gente, as flores vêm de fora, né? É um fornecedor de fora de Três Lagoas, né? Até pelas espécies que ele traz, a gente não consegue encontrar a nossa cidade com muita facilidade. É de Olambra? É. De Olambra. Então, a gente sempre, ele já faz esses eventos com outras instituições em outros lugares, né? Então, já é uma prática dessa empresa e ele nos procurou há um tempo atrás e a gente vem fomentando esse evento já há 13 anos, né? E parte dessa renda, uma porcentagem dessa renda, né? Acaba ficando com a pai. Então, é algo para a gente que traz muitos benefícios, é uma renda extra importantíssima, principalmente nesse ano, né? Se a gente for pensar que a gente ficou dois anos praticamente sem poder fazer eventos, esse está sendo o nosso primeiro, né? Então, assim... Então, já tem dois anos que não tem a Expo Flor? Não tem Expo Flor nem leilão, né? Justamente por causa da pandemia. Então, esse vai ser o nosso primeiro evento pós-pandemia, né? Então, a gente está bem animado, a gente está com uma expectativa muito grande de público, né? Para ambos os eventos. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito ao longo do ano. Com certeza. E falando em eventos, vem aí mais um leilão também, né? Que vocês realizam em parceria com o Lar dos Idosos de Três Lagoas. Esse leilão vai ser quando? Ana, o leilão está agendado para o dia 6 de agosto, né? Como você disse, já é uma tradição fazer com o Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas. Que também é um orgulho muito grande para a gente, porque são duas instituições, cada uma com a sua responsabilidade, mas faz um trabalho muito bacana na cidade. Então, eu sempre falo, o filme é o mais antigo, é um dos eventos mais antigos filantrópicos da cidade. Está indo para o 26º já, né? Então, também ficamos dois anos sem o leilão e agora a gente retorna, né? Com força total. Dia 6 de agosto, todos estão convidados para participar desse grande evento. Onde vai ser o leilão? Esse ano vai ser no leiloado, né? No horário do almoço, às 11 horas da manhã. E, assim, além do almoço que já é tradição, né? Leilão de gado, leilão de prendas, né? Então, a gente está bem animado também para esse evento. Atrações musicais. Então, vai ser um dia bem interessante, bem gostoso para a família Três Lagoense. Os ingressos já estão à venda ou ainda não? Já estão à venda. Podem ser adquiridos na APAI ou no Lar dos Velhos, né? O valor é de R$ 80,00. E também as pessoas que queiram nos ajudar com prendas, com mimos, que aí depois a gente faz os pacotes para estar leiloando, a gente também está à disposição. Inclusive, para ir buscar, para ir levar os convites, né? Então, a gente está super à disposição aí. Se a pessoa não puder ir até nós, nós vamos até a pessoa sem problema nenhum. Pois é que essas doações também são importantes para a realização do leilão, né? Porque esse leilão acontece por meio de doações mesmo da sociedade, né, Eduardo? E qualquer prenda, qualquer coisa, as pessoas podem estar doando. Desde animal, quadros... Tudo, Ana. Como você disse, né? É um evento da comunidade, praticamente. Então, as pessoas que podem doar animais, super bem-vindos. Pessoas que doam serviço, corte de cabelo, a parte de manicure, pedicure. Então, assim, tudo isso a gente junta, faz pacotes, né? E acaba leiloando também. Isso traz uma renda legal para a gente também. Não é só de animais, mas também esses mimos que o próprio comércio, o prestador de serviço, o Três Lagoense, nos ajuda, é de grande valia para a gente ali. No final, isso some e dá um resultado bem importante para as duas instituições. Tanto para o lar dos idosos quanto para a APAI. Falando um pouquinho sobre o funcionamento da APAI hoje, quantos alunos têm matriculado na APAI? Como que está o trabalho ali na instituição, Eduardo? Ana, a gente está com mais de 330 alunos na APAI, né? E quando eu falo alunos, alunos não são só crianças, né? Hoje nós atendemos ali de zero anos, que é a fase de estimulação precoce, né? Até pessoas já de mais idade, de 40, 50, 60 anos, né? Então, assim, a gente tem uma demanda bem interessante ali na instituição, né? Nossa instituição é bem ramificada. Nós temos a escola aqui na Rua Generoso Siqueira. Nós temos o núcleo rural, né? Que fica ali perto do colégio objetivo, né? Então, assim, nós estamos com muitos alunos, né? E todos, assim, posso garantir que muito bem atendidos. Uma equipe multidisciplinar que consegue dar o devido atendimento, tanto na área pedagógica, quanto na área de saúde. O trabalho da APAI dispensa comentários a gente falar da importância dessa instituição, dessa entidade para a sociedade. A gente sabe, né, Eduardo, que só com os recursos que vocês recebem, que a APAI recebe aí do Poder Público, não é o suficiente para vocês manterem toda essa estrutura, que tem um gasto elevado. Hoje está em torno de quanto esse gasto? Ana, eu não vou conseguir te precisar certinho nos valores, mas, ó, só para você ter ideia, só de funcionários são mais de 100 funcionários, né? Então, isso tem uma despesa interessante para a nossa instituição, né? Além disso, existem algumas situações que acabam não entrando no orçamento. Por exemplo, a entrega, a doação de cesta básica para algumas famílias, né? Hoje, boa parte dos nossos alunos é de baixa renda. Então, no final de semana, por exemplo, vai cesta básica. Nas férias também a gente ajuda essas famílias, né? Até um dado interessante, quando a gente retorna das férias, infelizmente, muitos alunos voltam abaixo do peso, só para você ter ideia, né? Então, assim, existem alguns outros programas que acabam não encaixando ali no orçamento e a gente estende na obrigação de oferecer esse auxílio, né? Porque como é que você vai deixar um aluno, às vezes, desamparado no final de semana, na questão alimentar ou nas férias, né? Então, isso também gera um custo, né? Então, por isso que esses eventos que vão acontecer é de extrema importância para a gente, porque é aquele algo a mais que a gente consegue suprir essas outras demandas que acabam aparecendo. Com certeza. E a sede da PAI, a construção do novo prédio, segue parada, Eduardo, ainda? Sem previsão? É assim, é uma construção muito grande, né, Ana? A gente, hoje, não teria condições financeiras de finalizar aquela obra, né? Precisaria que o poder público conseguisse entregar aquilo lá, né? O que a gente fala? A gente não pode tirar do que está acontecendo hoje, que é a nossa sede, onde os alunos estão, para colocar lá. Primeiro que, uma xicrinha que a gente tira da nossa escola hoje faz uma grande diferença. E lá naquela imensidão de construção, vai ser só uma xicrinha mesmo, né? Então, a gente prefere, hoje, todos os recursos que a gente tem em arrecada destinar para onde, realmente, hoje, os alunos estão, para a gente continuar dando um atendimento de qualidade para eles. A construção é um sonho, só que, hoje, depende muito mais de terceiros do que da PAI mesmo. Hoje, nós não temos condições nenhuma de dar andamento naquela estrutura. Pois é, gente. Há anos, a PAI iniciou a construção de uma sede própria, ali no bairro Jardim Morumbi, em frente ao prédio do Detran. E, até hoje, a obra está parada, né? Seria tão importante que o poder público, gente, os nossos deputados, senadores, a própria prefeitura, as empresas grandes que estão instaladas aqui em Três Lagos, abraçassem essa causa, né? Ajudassem a concluir essa obra que é de extrema importância para o atendimento desses alunos. Mais de 300 alunos frequentam a PAI. Não precisa nem falar do atendimento que a PAI oferece. Não é fácil cuidar de crianças, né? Que têm toda uma necessidade especial. Essas crianças não podem ficar em casa, precisam ser inseridas na sociedade. E seria muito bom se alguém abraçasse essa causa, se alguma empresa, alguma entidade, o próprio poder público pudesse finalizar essa obra e dar um lugar digno com toda uma estrutura que esses alunos da PAI merecem. E fica aqui o convite, então, gente, para quem puder continuar colaborando com a PAI, seja com doação de alimentos, cestas básicas, empresas, você que tem condições, a gente faz um bem danado você ajudar o próximo, principalmente esses alunos. Eu sempre falo, se você está reclamando da vida, está com o bolso cheio, dá uma passadinha na PAI que você vai ver o que nós estamos falando. Vem aí, então, a exposição de flores, quem puder ajudar comprando flor, vai estar ajudando automaticamente a PAI e também o leilão da fraternidade, né, Eduardo? Isso mesmo, Ana. Fica o convite, então, a Expo Flor do dia 19 a 24 de julho, das 8 da manhã às 8 da noite, ali na Praça Senador Hamstevich, né? E o leilão da fraternidade, que já é o 26º, junto com o Lar dos Idosos, né? Que acontece no dia 6 de agosto, às 11 horas, num leiloado. Os convites podem ser adquiridos a partir de R$ 80,00. E é só ligar, 3521-2789 e buscar o convite, ou a gente leva o convite, não tem problema. A gente está à disposição da comunidade. E nós estamos à disposição da PAI, viu, Eduardo? Muito obrigado, Ana. A gente conversou hoje com o Eduardo, né? Que é o diretor da PAI, Eduardo Paulo de Queiroz, falando aí desses dois eventos importantes em prol da PAI. Agora são 7 horas e 46 minutos, 7h46. Daqui a pouquinho, a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento a melhor compra para você. A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. São PIX, verde e amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas, participantes, preencha-se o cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da PBC HD, você também concorre. São R$ 1.200 em dinheiro toda semana. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou proprietária da loja Malu e sou associada à Associação Comercial há 11 anos. A Associação Comercial é o sinônimo da frase, a união faz a força. É a preocupação não só do presente, como também do futuro do empresário. Por isso, eu convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora 7 horas e 49 minutos e o papo agora é com você, empresário. Já parou para pensar aí o quão complicado é ser sozinho? Por que eu estou falando isso? Porque nada adianta você investir aí no seu negócio se o entorno aí não ajuda, se o comércio como um todo aí encontra dificuldades para crescer e prosperar. Por isso, é tão importante você, empresário, se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões aí que são relevantes para o crescimento da classe. Diante disso, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, que é uma entidade com mais de 90 anos, se coloca à sua disposição. Só para você ter uma ideia, durante as políticas de isolamento social e lockdown, a Associação Comercial foi atuante e com a ajuda de mais de 300 associados, fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fechou em todo o estado. Além disso, além de toda essa atuação e organização política e civil, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas oferece também diversos benefícios para você. São serviços e taxas mais atrativas em instituições bancárias, consulta ao SCPC, palestras, cursos gratuitos, condições especiais no Clube ABB e também auditório e área de lazer próprios. Olha, motivos não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais com o comércio aqui de Três Lagoas. Entre em contato agora mesmo e, Felice, o telefone é o 3509-1700. Associação Comercial de Três Lagoas é a casa do empresário. Ana? 7h51 agora, 7 horas e 51 minutos. Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande com a participação do Geliel Oliveira, que chega com informações para a gente, direto de Campo Grande. Geliel, bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Muito bom dia, Ana. Muito bom dia a todos que estamos assistindo nesse momento. Olha só, Mato Grosso do Sul ficou em primeiro lugar no ranking de desenvolvimento agropecuário. Entre os estados do Brasil, o estudo apontou que em 2021 o estado tinha o índice de desenvolvimento da agropecuária municipal, UIDAN, em 0,69%, e isso dentro de uma escala de 0 a 1. Também a gente pode destacar que esse índice de desenvolvimento foi dado, o estudo, aliás, foi feito pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, que organizou o UIDAN. Nesse índice de 0,9%, ele foi seguido por Mato Grosso com 0,66% e Paraná com 0,59%. O levantamento também mostrou para a gente, que acompanhou esse estudo, que entre os 20 maiores do agronegócio do país, algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul estão entre elas. Dentre elas, inclusive, quatro daqui. Maracajú, que lidera esse ranking estadual no oitavo nacional, com um índice de 0,93%, seguido por Cidrolândia com 0,92% em 12º no Brasil, Rio Brilhante com 0,92% também, só que ocupando a 13ª posição nacional, e em quarto no estado e 17º nacionalmente aparece Chapadão do Sul. O agronegócio foi um dos setores de maior contribuição para o crescimento do produto interno bruto, o PIB aqui de Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, gerando quase R$ 19 bilhões de receita de riqueza para o estado. A importância desse setor representa 17,1% de todo o PIB estadual, que era de R$ 106 bilhões no último levantamento do IBGE em 2019, Ana. Muito obrigada pela sua participação, realmente o agronegócio é de extrema importância para a economia de Mato Grosso do Sul. Bom trabalho para vocês aí na CBN em Campo Grande. 7h53 agora, 7h53 minutos. Gente, quem está em Três Lagoas é o Zequinha Barbosa, atleta, campeão, representou tão bem em Três Lagoas, hoje mora fora do Brasil e continua fazendo um trabalho fantástico em prol do atletismo. Ele está aqui em Três Lagoas e ontem, inclusive, esteve participando do programa de esportes aqui da TVC. E o Israel Espíndola bateu um papo com ele, falando um pouquinho sobre a sua vinda, sua visita aqui a Três Lagoas. Vamos acompanhar. De passagem por Três Lagoas, o campeão mundial em atletismo e três lagoenses Zequinha Barbosa participou do programa RCN Esportes e falou desta visita em nossa cidade. Eu fui lá, né, toda vez que eu venho para cá eu faço uma campanha nos Estados Unidos, até porque o material esportivo nos Estados Unidos é muito fácil, então eu vou nos colégios, na high school lá, para pegar sapatilha, já que estão usadas, tênis, que estão de bom uso para eles aqui e trago para aqui com o professor Reinaldo, para soltar para essa molecada, para dar a eles o motivo, até porque eu iniciei correndo descalço. Eu não tinha um tênis, não tinha nada, então hoje, na posição que eu me encontro, eu procuro sempre trazer material, roupa, sapatilha, tênis e dou para ele, faço essa doação, para que eu continue incentivando esses campeões. O ex-atleta trabalha atualmente nos Estados Unidos com alunos e novos atletas e sabe da diferença da realidade na aquisição do material esportivo, mas que um apoio é o incentivo de um campeão aos novos atletas treslagoenses. O objetivo, por trás de tudo isso, Israel, é fazer campeões de vida, encarar ter responsabilidade, compromisso, amor, sair da droga, da violência, esse é o maior objetivo. Se for campeão para ganhar medalha, aí é um plaza massa. Entre os dias 15 e 24 de julho, acontece em Oregon o Campeonato Mundial de Atletismo e o Zequinha Barbosa será chefe da delegação. Mas antes de embarcar para os Estados Unidos, uma visita aqui na Adem para dar aquele apoio aos novos atletas. E nesta vinda, aproveitou para ver de perto a revelação do atletismo treslagoense a jovem atleta Ana Cordeiro de Lima, que vem conquistando medalhas e pódios em vários campeonatos. Tenho acompanhado o resultado dela, inclusive, numa conversa com o meu grande amigo Joaquim Cruz, que a gente sempre preocupa junto com a Cebeate, ela é uma das meninas que precisa botar o olho nela para a Olimpíada de 2028. E a promessa olímpica ganhou um presente especial do nosso campeão, uma sapatilha para velocista. A atleta agradeceu o presente e sabe que todo apoio é bem-vindo. É super bem-vinda, porque uma sapatilha dessa a gente sabe que não custa barato. Isso daqui é uma grande opção para o nosso trabalho, isso daqui é o que a gente trabalha. Então, isso daqui é muito gratificante, a gente fica muito feliz com isso. Tá aí, né? Parabéns, Zéquinha Barbosa. Agora são 7h56, 7h56min. Eu recebi um recadinho aqui da Val, lá do Jardim das Acácias, né? Ela está reclamando que o pessoal coloca lixo lá na frente das residências, só que aí os cachorros vão lá, rasgam o lixo, acaba fazendo aquela sujeira danada e aí sobra para o morador da casa limpar. Então, ela está pedindo para que o pessoal não coloque lixo assim em frente às residências ali antes do lixeiro passar para evitar esses problemas. Obrigada, viu, Val? 7h57min agora? Gente, atenção! A vacinação contra a meningite, ela segue aqui em Três Lagoas, tá bom? Então, atenção os pais, atenção aí as pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a meningite. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa vacinação. Até o mês de fevereiro do ano que vem, todas as crianças com menos de 11 anos de idade vão poder receber de graça a vacina meningocócica C em todos os postos de saúde. Em um comunicado publicado recentemente pelo Ministério da Saúde, a pasta informa se é necessário ampliar a oferta da vacina também para as crianças maiores. Isso porque, até então, o Plano Nacional de Imunização previa a vacinação apenas para crianças com até 5 anos de idade. Essa novidade foi anunciada pela coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja. A vacina da meningite é ofertada para crianças menores de 5 anos. A partir de hoje, também o Ministério liberou para crianças que eventualmente não tenham conseguido se vacinar no período certo, pode se vacinar até 10 anos de idade. Então, vamos olhar aí a caderneta das crianças para ver. Quem não tomou ainda nenhuma dose da vacina contra a meningite poderão receber gratuitamente em qualquer unidade de saúde. É que o Ministério da Saúde busca reverter a baixa cobertura vacinal que aumentou expressivamente desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança é temporária e só vale até fevereiro de 2023. Segundo o próprio órgão, o objetivo é proteger as crianças e evitar a ocorrência de surtos da doença pelo sorogrupo C. O SUS oferece gratuitamente dois tipos de vacina contra a meningite. São elas a meningocócica C e a do tipo ACWY. A vacina meningocócica C é oferecida de graça nos postos de saúde para crianças menores de 10 anos. O esquema vacinal funciona em três doses. Uma aos três meses, outra aos cinco meses e a terceira dose de reforço aos 12 meses. Já a vacina do tipo ACWY protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pelas bactérias de meningite dos tipos ACWY. Ela está disponível nos postos de saúde somente para adolescentes de 11 e de 12 anos de idade. E a dose é única. Vale destacar que os profissionais de saúde de todas as idades também foram incluídos e podem receber a vacina contra meningite C em qualquer unidade de saúde de Três Lagoas. Oito horas em ponto agora, oito em ponto. Nós recebemos tantos recadinhos aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Infelizmente não dá tempo da gente ler todos os recadinhos, mas eu quero deixar registrado aqui o recadinho da Ana Paula. Ela disse que está muito triste porque roubaram a bicicleta dela, gente, na rua Munir Tomé, no centro da cidade. Ô, Ana Paula, ela mandou um áudio aqui. Agora não tem como a gente ouvir, mas a gente vai continuar divulgando, tá, Ana Paula? Então, se alguém sabe aí dessa bicicleta que foi furtada no centro da cidade, na rua Munir Tomé, entre em contato com a polícia, pode ligar no 190. Ana Paula, e é importante registrar o boletim de ocorrência, tá bom? Porque constantemente a polícia tem feito apreensão aí de bicicletas, e é importante o registro, porque se for a sua, os policiais entram em contato com você, tá bom? É sempre importante estar passando também na delegacia, tá bom? Quero agradecer também o Toninho lá do Parque São Carlos, parabenizando o Zequinha Barbosa, desquefando o Zequinha Barbosa, né? Enfim, gente, a todos vocês, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. O Valdomiro, lá do Jardim Dourados, também já mandou recadinho pra gente, são tantos recadinhos, infelizmente a gente não consegue ler todos, mas muito obrigada mesmo, de coração, pela tua participação, pela tua audiência, pra você que tira um tempinho do seu dia, na semana, pra mandar bom dia pra gente, pra interagir com a gente, muito obrigada, tá bom? A gente já vai chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência, eu desejo pra você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana, que seja um final de semana maravilhoso, cheio de saúde, cheio de coisas boas na sua vida. E a gente volta na segunda-feira, 6h30, com mais informações. Até lá! RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Doop